Quando meia cinco passa, todo mundo vai atrás Todo mundo, mundo vai, todo mundo, mundo vai Todo mundo, mundo vai Vamos com eles de novo, o trabalho Precisa voltar Santo Antônio, voltando pro cês Esse é o nosso dever, canto com muita emoção Eu, Nelly, Cristina e o povo Vamos com eles de novo, o trabalho Precisa voltar Santo Antônio, voltando pro cês Esse é o nosso dever, canto com muita emoção Eu, Nelly, Cristina e o povo Aê, 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 meia cinco pra vencer Aê, 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 meia cinco pra vencer Eu, Nelly, o vem chegando, balançando o povão Junto com a Cristina, agora tem jeito não Eu, Nelly, o e Cristina, meia cinco pra mudar Vote meia cinco, meia cinco, vai ganhar Vem! É meia cinco, é meia cinco Santa Rita é meia cinco É meia cinco, é meia cinco Eliseu, Ramos também É meia cinco, é meia cinco São Vicente também é É meia cinco, é meia cinco Santo Antônio, volta também É meia cinco, é meia cinco Visse, Cristina abriu Eu, Nelly, o vem chegando, balançando o povão Junto com a Cristina, agora tem jeito não Eu, Nelly, o e Cristina, meia cinco pra mudar Vote meia cinco, meia cinco, vai ganhar Vem! É meia cinco, é meia cinco Ela e seu ramo, coda é meia cinco É meia cinco, é meia cinco A pizarra também é meia cinco É meia cinco, é meia cinco Moriçoca, coda é meia cinco É meia cinco, é meia cinco É meia cinco, é meia cinco É meia cinco, é meia cinco Agora com vocês, ele, o nosso próximo prefeito É... O L.O. Vai todo mundo, vai todo mundo, todo mundo Caga todo mundo, chama o povo de casa Agora eles de novo, chama a rapaziada Santo Antônio dos Osso Ela é em cima! É meia cinco, é meia cinco 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 É meia cinco, é meia cinco